Meu nome é Leonardo Passos, eu tenho 14 anos, ando na categoria Infanto há 4 anos. Isso tá boa, muito seca, tá solta, deslizando um pouco, mas tá boa, tá dando pra acelerar. Agradecer aí a BTT, a Front Trail e a Rissa Domingos que tem a primeira vez em todos os produtos. É o mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segundo por a Cosa do Sul, esse campeão vem de Caxias do Sul e o Rio de Janeiro do Sul. É o meu dedo no espaço, chega! É o meu dedo no espaço, chega! É o meu dedo no espaço, chega!